Oh, bela ingrata, não me amas E nem sequer me dá atenção Eu vivo sempre suspirando Eu vivo louco de paixão Oh, bela ingrata, não me amas E nem sequer me dá atenção Eu vivo sempre suspirando Eu vivo louco de paixão Eu não mereço o teu amor Eu não mereço o teu olhar Eu não mereço os teus carinhos Só que me resta é penar Eu não mereço o teu amor Eu não mereço o teu olhar Eu não mereço os teus carinhos Só que me resta é penar Eu já cansei de te pedir Eu já cansei de te dizer Oh, bela ingrata, não tens pena Desse meu pobre padecer Eu já cansei de te pedir Eu já cansei de te dizer Oh, bela ingrata, não tens pena Desse meu pobre padecer Tenho sofrido tanto, tanto Eu vou-me embora deste rincão Eu não suporto o teu desprezo Eu não suporto essa ingratidão Tenho sofrido tanto, tanto Eu vou-me embora deste rincão Eu não suporto o teu desprezo Eu não suporto tanta ingratidão Eu vou-me embora desta terra Quero parar de sofrer Eu vou-me embora pra bem longe Eu nunca mais quero ter Eu vou-me embora desta terra Quero parar de sofrer Eu vou-me embora pra bem longe Eu nunca mais quero ter Oh, bela ingrata Faz isso com o Valdir Paz já não, bela ingrata Eu nunca mais quero ter